Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco. E sejam bem-vindos ao Vídeo Festa. É isso aí. Hoje é dia de café com fofoca aqui no canal, minha gente. E a fofoca de hoje é sobre essa polêmica aí do Luciano Huck sabotar a final do quem quer ser um milionário, gente. Parece que a moça, ela ganhou um milhão, mas tem gente que tá falando que foi tudo armado. Que que as baixarias é essa, gente? Que será que é isso? A gente tem que comentar de tudo, então, né? Então, bora se cascar esse abacaxi. Partiu! Bom, quem costuma assistir a Globo nos finais de semana, com certeza conhece o quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Luciano Huck, né? Ele apresenta esse quadro já faz oito temporadas, aí oito anos, né? Desde quando ele tava no Caldeirão até a mudancinha que ele fez pro Domingão. Ele colocou Quem Quer Ser Um Milionário numa caixa e levou junto pro Domingo, né? Mas tem gente que não vê. Às vezes tem um pessoal que é meio anti-Luciano Huck, né? Você sabe. Mas quem não tá sabendo do Quem Quer Ser Um Milionário, vocês lembram do show do Milhão do Silvio Santos? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo programa. É isso aí mesmo. Inclusive, o Silvio Santos fazia, inspirado no Quem Quer Ser Um Milionário, até a Globo comprar os direitos, o Silvio não poder mais fazer o show do Milhão, né? O Silvio Santos gostava muito de piratear os programas, né? O Silvio Santos, que a casa dos artistas é uma pirateada do Big Brother lá de fora. Daí a Globo foi lá e comprou o Big Brother. Daí o SBT não podia mais fazer. Aí o show do Milhão era o Quem Quer Ser Um Milionário lá de fora pirateado. Daí a Globo comprou. Não é fácil de comprar. Tava fazendo até hoje o Silvio Santos e o Hulk quer ser um milionário. É, festa, né? Aquela coisa. Ele quer economizar e perde a chance, tá vendo? Bom, daí como eu falei, voltando a fala do Luciano, né? Oito anos apresentando o quadro Quem Quer Ser Um Milionário, mas ninguém nunca ganhou o prêmio máximo de um milhão de reais e se tornou um milionário. E isso sempre chateou muito o Luciano Hulk, dele nunca ter feito esse feito, né? Ah, não sei se chateou, né? Até porque ele não teve que pagar ninguém. Mas ele sempre disse que enquanto ele não fizesse ali, né, a passada da maleta de um milhão de reais pra quem conseguisse acertar a fome gerada, a pergunta valendo um milhão de reais, ele não ia parar de fazer o quadro. Não. Ele ia teimar até o último momento. Até ele entregar essa maleta, ele não ia parar de fazer esse quadro. Ele não ia descansar, não é mesmo? E sempre falando isso, meio que dando a entender. Eu não aguento mais fazer, mas enquanto eu não der um milhão, eu não vou parar. Eu sei, vocês não gostam de ver, eu não gosto de fazer, a produção não gosta de produzir, as pessoas não gostam de participar, mas enquanto alguém não ganhar um milhão, eu não paro de fazer. Às vezes é um negócio de realização pessoal, né? É, porque terminar o quadro depois de oito, sete, oito anos sem entregar um milhão. É, realmente, poxa, palcatruas. Inclusive, por aumentar a adrenalina e a ansiedade do Luciano Huck, duas pessoas chegaram à última pergunta nessa temporada desse ano, mas erraram a última pergunta. Ai, que burro, isso dá zero pra eles, né? Poxa vida, a gente chega no meio milhão, a gente acaba dando um milhão? Vocês podiam dar de presente pra nação brasileira esse gosto? O Luciano Huck. É, mas que vê o Luciano Huck e fala assim, enquanto alguém não ser tão milhão, eu não paro de fazer o programa. Bom, pra alegria, satisfação e alívio, talvez, do Luciano Huck, finalmente o milhão de reais veio ontem, né, no último domingo, dia 10 de dezembro, que coincidentemente foi também o último episódio do Quem Quer Ser Um Milenário de 2023, que semana que vem já é o melhor do ano do domingão, vai entrar em outra, né? E é aqui que começa a primeira picuinha, é o que tá todo mundo comentando. Gente, tem armação aqui, esse quebra-cabeça tá mal montado. Porque o que o pessoal tá falando? Tá dizendo o quê? Como é que a pessoa que acertou a pergunta de um milhão de reais, né, depois de oito anos, fez isso exatamente no último episódio do que poderia ser a última temporada do Quem Quer Ser Um Milionário? Parece uma novela do Valser Carrasco, né? Não, não parece, porque senão seria copiado de algum outro lugar. Se bem que já tinha show do milhão, né? Mas enfim, agora, a gente fica pensando aqui que realmente isso ficou bem bizarro, né, gente? Porque justo no último episódio, do que poderia ser a última temporada, é muita coincidência. Ele frisou muito esse ano, que ele nunca, nunca, ele falando tanto isso, que ele só ia parar quando desce um milhão de reais. Exato, ele falando esse tempo todo, tava chato já de ouvir esse menino, gente. Às vezes me dando um saco ele. E aí, você vê, é muita coincidência? Ou será que realmente tiveram alguns pauzinhos, alguns milhozinhos que foram mexidos pra chegar no milhão justamente agora? E é aí que a gente vai chegar. É aqui que a gente quer conversar com vocês pra gente ir, ó, triturando essa informação. Triturando não, ficou meio Cris Flores. Processando, vamos dizer assim. Bom, além de, né, ter saído aí o prêmio pela primeira vez, o milhão pela primeira vez, foi tudo também muito bonito, uma maneira muito foda pra uma pessoa que deu tudo ali dela, né? Quem levou o prêmio foi a jornalista Júlia Dutra, que passou por todas as etapas, todas as perguntas, sem pedir nenhuma ajudazinha, que o Luciano dá umas cartinhas, pede ajuda pra ali, pra cá, né? Isso que até irritou o Luciano uma hora, né, que ele falou pra Júlia, E aí, tá ficando sem graça já, parece que você sabe tudo? É, mas chato vai ficar falando essas coisas. Mas não queria dar um milhão? Não recebe bem as pessoas. Gente, mas é porque o negócio, o show, quem quer ser um milhão é igual ao show do milhão. Então tem aqueles negócios de pedir ajuda pros universitários, pras cartas, vocês lembram? Eu gostava tanto mais quando era do Gilson. E aí, a Júlia não foi pedindo nada. Mas, gente, isso não é uma coisa que a gente tá aqui questionando, e nem as pessoas que estão trazendo isso pra falar sobre isso na internet, nas redes sociais, principalmente o Twitter, que pelo amor de Deus, né? Eles problematizam tudo. Mas é uma coisa assim, isso tudo é mérito da Júlia. Ela não ter pedido ajuda de nada, ela não ter feito prova que ela era muito capaz, muito inteligente, muito sagaz pra vencer esse jogo. Porém, vocês sabem ali que a pessoa quando se inscreve, passa por alguns testes, algumas conversas com a produção, e a produção já deve ter checado. E a Júlia seria super capaz de ganhar um milhão por ser essa pessoa super inteligente, que ela demonstrou pra todo o Brasil ser, nesse último episódio de Quem Quer Ser Um Milionário. E outra coisa, gente, aonde o pelo no ovo fica imenso, fica um rabo de cavalo gigante, assim, ó. Júlia já participou do Quem Quer Ser Um Milionário. E sabe quando? No dia 11 de dezembro de 2022. Exatamente, mas exatamente assim, cravada assim, ó. Exatamente um ano antes. É, às vezes eles já deixaram ela pra uma das últimas rodadas do ano passado, falando, né, se ela tem uma primeira fase, né, que tem ali outras pessoas, eles fazem um minigame pra ver quem vai participar do jogo de verdade. Ela não passou nesse minigame aí primeiro. Exatamente. Mas eles já eram, essa daqui, ela vai ficar com a perna nas costas, ela vai ganhar esse programa. Então, e dependendo de quem eles selecionarem pra colocar no minigame, que é o pré-jogo antes da pessoa ali, que é o que seleciona a pessoa que vai concorrer a um milhão ali na mesa central com o Luciano Huck, aí se eles colocarem ali umas pessoas mais devagarinha, umas pessoas mais confusas, tipo eu... É. Júlia se destacaria facilmente pra ir pra mesa principal no centro do palco do Quem Quer Ser Um Milionário pra responder as perguntas pra Luciano Huck. Então eu acho assim, as pessoas estão falando uns negócios, mas tudo baseado em coisa que você para pra pensar e fala assim, cara, realmente, se você olhar, dava pra ter feito isso mesmo. Principalmente porque eles conhecem Júlia exatamente um ano, né, gente? Ela ter participado do mesmo programa no mesmo dia, só que no ano passado, já dá pra saber que eles têm um vínculo com ela. E é fácil de saber que ela é uma pessoa super intelectual, super inteligente. Também não precisava ter tanta relação com ela, tanta conversa pra saber, porque a menina, ela exala a inteligência. Coisa que eu não infelizmente. Deus não quis, né? Tanto que ela chegou até o final sem pedir nenhuma ajuda, né? Pra dizer que ela não usou, na última pergunta já, que tava ali de sobra, os negócios que ela tinha, ela pediu uma ajudinha, pediu pra ligar pra uma amiga dela pra confirmar, na última pergunta, qual era o número da camisa que o Pelé usou na final da Copa do Mundo de 1958. Ela já tinha uma ideia ali, uma amiga confirmou, ela acertou e finalmente saiu um milhão pro êxtase de Luciano Huck. Exatamente, exatamente como ele queria, né, gente? Mas olha, a Julie, ela só ligou pra amiga pra checar mesmo, porque ela já sabia a resposta. Só que ela tinha guardado todos os poderes, todas as vantagens, todas as cartas na manga dela, não custava usar nesse momento pra ter certeza, pra gabaritar ali, ganhar o grande milho do programa, né, gente? Então ela usou isso realmente só pra dar uma gabaritada ali, entendeu? Porque ela disse que já sabia e aí a voz do povo também. Muita gente disse que sabia essa resposta, né? Muita gente ficou falando gente, mas a pergunta de um milhão foi muito fácil? Muita gente disse que esse lance de Pelé camisa 10, né? Ah, camisa 10 do Pelé é uma coisa que a gente já passou a vida toda ouvindo, né? Que é uma das marcas registradas a história do Pelé no futebol era a camisa 10. Mas gente, nisso eu vou te falar, pode ser pegadinha. Eu caí em todas na época da escola. Porque a 17 ele tinha 17 anos faz muito tempo às vezes não era 10. Ele ainda, às vezes é, poderia ser tipo, às vezes ele ainda não teria começado a usar a camisa 10 era um pouco antes mas no fim das contas era realmente a camisa 10 o que deixa o pessoal com mais razão pra falar gente, essa pergunta de um milhão gente, a pergunta de antes não é mais difícil do que a própria pergunta do milhão. E o pessoal não curtiu mas se você já tá curtindo o vídeo não esquece de clicar no like clica no dedão que tá pra cima e se você acabou de chegar aqui no Virofaz aproveita esse momento pra se inscrever no canal porque ontem a gente ganhou um milhão e cem mil inscritos né gente a gente completou um milhão e cem mil inscritos é, não ganhamos porque até fica estranho falar isso mas completamos gente, um milhão e cem mil inscritos ontem junto com o Julie mas a gente ficou um pouco a frente dela porque o nosso é um milhão e cem mil inscritos no que ela fica um pouco a frente da gente porque o dela é em reais né tá, então se você acabou de chegar se inscreve aí aproveita também pra acionar o sininho e aí toda vez que a gente entrar no ar com um vídeo novo você já recebe uma deliciosa notificação do seu telefone daí é só pegar um bom cafezinho ó, vou mandar um pouco aoção clicar e se divertir mas agora vamos continuar com essa fofoca porque ela está cabeludo bom, continuando por mais que tenha surgido aí essa conspiração na internet de que Luciano Huck teria roubado ajeitado pro milhão sair justamente no último episódio a verdade é que o quadro Quem Quer Ser Um Milionário é gravado com antecedência né a outra parte do Domingão ali que tem a Lívia Andrade a Dona Déia e tudo mais né geralmente é gravada na mesma semana que vai ao ar e esses outros quadros já são pré-gravados exatamente mas isso também fica chato do Luciano Huck né gente vamos pegar o pé dele mesmo porque aí ele fica fazendo o maior teatrinho inclusive nessa parte ontem que tinha Lívia Andrade Dona Déia o Padre Fábio Gilberto Júnior o Júnior gente, o Júnior tava lá se relançando né o Adnet tava todo mundo lá e aí quando chegou na hora de chamar o Quem Quer Ser Um Milionário que já estava gravado há um mês atrás o Luciano Huck foi ai tchau gente eles precisam sair para esvaziar o cenário para a gente montar o Quem Quer Ser Um Milionário uma grande mentira deu tchau para a batéia é porque na verdade aquilo era uma fita que eles iam botar porque já estava gravado um DVD um pendrive um listiche qualquer coisa nem sei o que dizes nem sei o que dizes me perdoa mas é isso já estava gravado aquela caçamba daquela daquele Quem Quer Ser Um Milionário entendeu e aí ele fica falando ai gente então tem que ir tá não sei o que meio que falando né como se não soubesse se ia dar ou não dar um milhão não sei o que e é assim tem gente que pode defender o Luciano Huck na base do poxa mas ele está vendendo o programa dele ele não poderia dar spoiler para dar continuidade exatamente mas já tinha vazado gente a gente já sabia que tinha gravado esse último episódio aí já tem quase um mês a gente já sabia que tinha saído o prêmio a gente já sabia que isso iria ao ar neste domingo e ele fazer isso acaba eu não sei fica um pouquinho manchadinha a credibilidade dele no programa porque fica parecendo que ele quer fazer o público de trouxa dando a entender querendo dar a entender que o programa é meio ao vivo que o programa está acontecendo todo ali naquele mesmo momento uma coisa meio boninho até e na verdade ele quer fazer a continuidade daí as pessoas acabam realmente acreditando e falam mas como assim é o último e logo no último sai o milhão é mais motivo para esse monte de questionamento que estão dando entendeu que nem você falou já tinha dito inclusive foi o Lobo Bianco da Sônia Abrão que vazou isso que esse episódio do milhão já foi gravado no finalzinho de novembro e que a Globo e o Luciano Huck com certeza prepararam ali as datinhas para sair justamente encerrando a temporada para encerrar com grande estilo e também atender as reclamações do Luciano que ele só queria encerrar depois de dar um milhão mas ficou tudo muito estranho né gente vamos combinar não tem como não ficar estranho porque ah tá bom que bonito é bonito né você pensa ah é o último é como se fosse uma novelinha né aí no último capítulo dá tudo certo para a personagem principal que daí foi a Júlia que tem uma história de vida bacana e uma pessoa legal interessante inteligente e tal tudo perfeito mas ficou estranho porque nós estamos trabalhando aqui com a realidade não é um negócio que a Gloria Pérez escreveu né com a inteligência artificial não é verdade a gente não está falando a gente está falando aqui de um negócio que estava acontecendo ali e que de repente foi tudo meio que dirigido coordenado cortado picotado editado papapá aí ó um milhão e digo mais que também não foi só o Domingão terminou o Domingão em seguida começou o Fantástico com uma matéria com a Júlia para contar a história de vida bonita e né superações da Júlia e tudo mais né já contando ela como vencedora né exatamente e assim que termina ali o quem quer ser um milionário com a Júlia no palco ali no momento da gravação que aconteceu mês passado o Luciano entrega a maleta para ela e já anuncia na câmera ele fala para a câmera em novembro no dia que ele gravou ele fala e agora a gente vai ver uma matéria do Fantástico sobre a história de vida da Júlia então quer dizer era uma coisa que realmente estava tudo muito amarrado e combinado porque gente o Fantástico não é assim também pode pedir matéria a qualquer momento não sei também de duas uma ou eles já queriam contar a história da Júlia algum dia que ela ganhasse esse um milhão porque eles sabiam que ela tinha a capacidade de ganhar esse um milhão ou ele fez isso Fantástico que se vire eu achei a história de vida dela muito bonita vocês tem que contar no Fantástico exatamente mas ficou esquisito né gente porque ele não tinha essa certeza se ela ia ganhar ou não por mais que fosse totalmente previsível porque Júlia é muito inteligente e é isso que as pessoas estão questionando tipo botaram ela bem no último episódio porque sabiam que ela ia ganhar mas aí tipo já na final eles tinham uma matéria com um mês antes saber se Poliana e a Júlia ia dar conta de mandar uma repórter lá pra entrevistar a Júlia pra contar a história de vida dela tudo muito combinado ou tudo muito ah vamos fazer acontecer aqui às vezes é destino sabe por quê durante a matéria do Fantástico sobre a Júlia ela contou que em maio ela fez aniversário e o bolo de aniversário dela foi temático do quem quer ser um milionário ela fez um Lucianinho ali ela com o Luciano com a maleta umas fitinhas do Bonfim é a Júlia tava confiante na coisa toda né gente é um negócio da lei da atração tem muita gente que acredita nisso né de que você mentaliza de que você visualiza as coisas como se já tivesse acontecido minha prima camela viu aqui esse final de semana falou muito sobre isso com a gente você tem que pensar que você já conseguiu já tem já tem já conseguiu já conquistou e aí a coisa o universo vai preparando isso a gente acredita nisso também entendeu e também pode ser uma coisa de confiança da Júlia porque ela confiava no taco dela uma mulher inteligente dessa quem quer ser um milionário eu tiro o papo isso aqui é brincadeirinha de criança pra mim eu vou lá e pego esse dinheiro pra mim essa maleta vai ser minha então pode ser também uma confiança ou será que ela já sabia de tudo né a gente nunca vai saber a gente nunca vai saber a realidade bom e dessa que aconteceu saiu o prêmio Júlia tá fazendo o maior sucesso inclusive ganhando milhares e milhares de seguidores nas redes sociais então é o momento da gravação já são quase 300 mil seguidores que ela tá acumulando lá no Instagram a gente acumulou 1 milhão e 100 mil inscritos ontem mesmo bateu se gabando que ele lançou a Júlia depois do programa ele até postou um print nos stories dele mostrando que a Júlia tava ganhando seguidores e se vangloriando obrigado isso aí eu também não gosto dele que ele fica achando que as pessoas ganham seguidores no programa dele porque foi participar do programa dele porque ele pediu as pessoas estão seguindo a Júlia porque Júlia é inteligente é interessantíssima tem muita coisa pra oferecer as pessoas estão seguindo porque ela é uma mulher inspiradora entendeu se bem que o brasileiro segue até quem rebola mais na farofa da GK não dá pra defender muito também mas não é mérito de Luciano Huck nem quem rebola muito na farofa da GK nem a Júlia por ela ser inteligentíssima as pessoas vão seguir porque contaram ela apareceu aqui tá ela tá famosíssima gente gente famosíssima ai gente vai chegando dezembro eu vou dando umas enroscadas e é merecidíssimo sim inclusive ela fez até foto com outra Jú que também ficou famosa em rede nacional que também ganhou aliás ganhou um game e ficou também milionária que é a Juliette gente então são duas Jus milionárias numa foto só essa foto é o PIB do Brasil num post de Instagram assim rapidamente é uma loucura exatamente é bom mas agora falando de Luciano resta a gente saber também se Luciano Huck vai continuar com o quadro quem quer ser um milionário mesmo depois do milhão finalmente sair que ele fez tanta promessa e pediu tanto né o show do milhão do Silvio Santos por exemplo que a gente falou também é baseado no quem quer ser um milionário copiado né amor copiado você tá usando baseado aí tá estranho e essa frase também ficou bem escrota mas é copiado o show do milhão é copiado é o plástico é o plástico é o plástico é pirateado né isso o show do milhão ficou vários 4, 5 anos no ar né e também só teve um vencedor e o show do milhão lá de 2003 do Silvio Santos terminou no mesmo ano que saiu o ganhador do um milhão né ele até voltou depois com diferente com o Celso Portioli mas também não durou muito o final terminou no ano que saiu o vencedor será que o Luciano também vai copiar isso do Silvio Santos né olha eu não sei porque o Luciano Hulk ele rateou 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 que nem um Ford véio até agora que eu não vou parar de fazer um programa enquanto não sair um milhão só que agora que saiu um milhão vocês estão vendo tá dando o que falar o negócio ninguém nem lembrava mais desse quem quer ser um milionário mas agora ninguém tá todo mundo seguindo o Julie tá todo mundo questionando é verdade a mentira foi armada não foi né mas ninguém questionando a Julie gente isso que é mais importante ela ganhou porque ela mereceu porque ela é muito inteligente estudadíssima entendeu mas aí às vezes Luciano vai aproveitar desse hype todo que foi a Julie que trouxe pro programa entendeu e não vai desistir do quem quer ser um milionário e aí ano que vem tem de novo porque ele é desse entendeu eu não desisto até entregar o segundo milhão é até agora foi um sacrifício mas agora que ele viu que saiu que o povo tá tudo comentando que tá todo mundo comentando bom ou mal tá todo mundo comentando e aí vai ter muita gente querendo se inscrever também pra ser a próxima Julie do quem quer ser um milionário aí acho que ele não vai parar mais de fazer vocês ficam e ver quer apostar será que ano que vem tem quem quer tem o que vocês acham será que vai ter ou não vai ter o que quer ser um milionário o que você achou gente dessa coisa toda meio suspeita sobre esse episódio final vocês acham que realmente rolou ali um jeitinho produção deu um jeitinho de colocar a Julie nesse episódio porque saberiam que ela ia ganhar e ia ficar bonita ela participar do último episódio que ela ganhava não conta pra gente e quando você vai fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag saudadesilvio que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo de uma cara o seu comentário com um lindo coração isso mesmo não esquece de seguir o Virou Festa no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês exatamente aproveita também pra seguir a gente das nossas perfis pessoais o Instagram do Tchuti e o Instagram do Xandeco isso aí se você é muito fã do Virou Festa você pode apoiar o canal fazendo parte do clube de membros ganhando acesso a conteúdos secretos e exclusivos exatamente pra saber mais sobre o nosso clubinho oficial dos abacaxicos do Virou Festa é muito fácil abre a câmera do seu telefone aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha em nosso clube de membros aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não a gente vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá esperando com mais fofocas e essa energia deliciosa que eu não sei mas só tem aqui no Virou Festa gente então ó uma beijoca até o próximo vídeo e tchau tchau